Se você já for gente fina, deixa seu like que me ajuda muito. Se é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre Terra Plana, checa na descrição a playlist para saber tudo que eu já falei sobre o assunto. Saiba que é muito complicado mesmo, todo mundo se espanta e isso é normal. Vida longa e próspera a todos. Esse vídeo aqui, ele vai ser um tanto polêmico. Só que saibam, quem procura problema, de problema se alimenta. Então é polêmico para quem procura problema. Então as pessoas que dizem que os planistas entram em contradição, está errado. Os planistas debatem e chegam a uma conclusão. Então são um ano aí já quase de debates entre planistas, hangouts, cujo quais a gente sabe que vocês não participam, vocês mesmos admitem que não participam. Então esqueçam de conseguir treta para cá. Procura a novela das oito, ok? Basicamente aqui, eu vou falar sobre o ponto de fuga da lua e qual é a face que nós estamos vendo dela o tempo todo nesse vídeo. E por último eu vou falar sobre se a lua, ela dá o seu próprio brilho ou ela reflete sua luz. Então eu não estou aqui para criticar ninguém, eu não estou aqui para desprovar ninguém. Eu jamais usaria o nome de uma pessoa. Se eu faço alguma sátira, é com tom de humor, nunca é para ofender. Então, por exemplo, se um globalista diz que ele está vendo a curvatura, eu falo para ele, olha, Neil deGrey Stiles está dizendo que você é burro. Ele me ligou aqui para falar que você é burro. O Neil deGrey Stiles ligou para o Enzo aqui no Brasil para falar que você é burro? Não, obviamente, é uma mentira. E se você servir a carapuça, ainda bem, porque aí você vai perceber que não dá para enxergar nem a curvatura, nem na terra plana, nem no globo, ok? Então assim, quer treta, entra no treta, Neil deGrey Stiles lá, certo? Toda a verdade atravessa três fases. Primeiro, é ridicularizada. Então pega aí quem ridiculariza quem. Dois, é violentamente contrariada. Então pega aí quem quer, quem está sendo violento e quem não está sendo violento. E por último, é aceita como a própria prova. Quem disse isso foi Arthur Schopenhauer. Se vira com ele, não comigo. Para falar sobre o ponto de fuga da Lua, primeiro a gente tem que relembrar de como funciona o pôr do Sol na Terra plana. Como vocês veem nessa imagem, nós temos um horizonte falso e eu vou falar um pouco mais sobre ele. Esse daqui vai ser importante ir um pouco mais lá para frente, desse vídeo, na hora que eu falar sobre o brilho da Lua, que é até onde a nossa atmosfera é espessa e até onde ela alcança. Então, a altitude do mar, nós temos o máximo de densidade possível, que é 1,5 kg por metro cúbico no máximo e no mínimo 1 kg por metro cúbico. Enquanto a altitude de 30 km ou mais, a densidade já é 0 kg por metro cúbico e já não temos gases atmosféricos. Em outras palavras, escapamos das nuvens. Para você ter uma referência, os balões passam um pouco de 30 km até estourarem e os gases que estão nele voltarem para a atmosfera, pelo fator densidade e os aviões vão cerca de 10 km de altura dentro da atmosfera. Então, um avião jamais conseguiria voar tão alto assim. Outro fator, de que porque nós vemos o Sol sumindo no horizonte, é o fator ponto de fuga. Essa imagem é bem simples para explicar. Então, cada quadradinho vai ficando menorzinho, 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 até você chegar lá no fundo e você só ter um ponto. O que eu quero que vocês observam sobre isso é que nós sempre vemos a mesma face. Então, eu vou usar o Sol como exemplo. Eu vou chamar a face do Sol de a parte de baixo do Sol. Vou falar um pouco mais disso lá mais para frente. Só que por que eu digo isso? Porque ele está claramente acima de nós. Então, nós estamos vendo a parte de baixo. Então, a face dele vai ser a parte de baixo. E vocês vão reparar que, conforme ele vai se distanciando, a gente sempre vê a mesma face dele. Claro que com óculos eu não vou enxergar isso, vou queimar meu olho, tá? Então, eu vou usar o exemplo da Lua mais tarde, que ela pode ser observável por todo mundo. Mas saibam que a gente só vê a mesma face do Sol também. Conforme ele vai se distanciando, se distanciando vai ficando pequenininho até sumir. Eu vou dar aqui um outro exemplo, que são essas placas aqui. Quando elas estão em cima de você, você tem a noção, a certeza de que elas estão acima de você. Só que conforme elas vão se distanciando, elas parecem ficar na sua frente. Só que elas nunca deixam de estar acima de você. E não só isso, você nunca e jamais vai ver a parte de trás dela. Ok? Você jamais pode ver a parte de trás desses objetos, nem do Sol, nem da Lua, não importa o quanto ele se distancie. Ok? Agora eu quero falar sobre duas ilusões. Primeiro, essas duas imagens que eu mostrei, elas são ilustrações de arte. Isso jamais acontece no horizonte. Isso é uma foto verdadeira de um pôr da Lua até a Lua ficar tão pequenininha que ela some no horizonte. Essa é uma astrofotografia, você pode checar por si próprio. Então essa é uma foto real comparando com aquela falsa. Porém, existem duas ilusões de óticas que a Lua causa. Eu queria falar sobre elas porque elas são interessantes. A primeira é que ela vai ficando cada vez maior conforme ela vai ficando perto da linha do horizonte até voltar a ficar pequenininha, pequenininha. Isso é uma ilusão de ótica. Então eu tenho três vídeos aqui no canal que quem tirou foto é o Gideon Serqueira. Ele já registrou a Lua vermelha, a Lua amarela, a Lua branca, a Lua azul. Ele registrou as ruas de todas as maneiras possíveis. Ok? Tem todas elas aqui no canal também, se quiser checar. Então, fora aquela primeira ilusão de ótica. A segunda é uma pergunta que eu faço para vocês. Qual desses dois círculos laranjas é maior? Muitos de vocês vão pensar, ah, esse daqui, que eu vou mostrar com o mouse, ele é claramente menor do que esse daqui. Só que isso é uma ilusão de ótica. Ambos são exatamente do mesmo tamanho. Só que como esse tem uns círculos maiores e esse tem uns círculos menores, esse fica aparecendo maior e esse fica aparecendo menorzinho. Isso é uma ilusão de ótica. É a segunda ilusão de ótica que acontece com a Lua. Então quando ela está em cima de nossas cabeças, a gente compara com as coisas que estão ao nosso redor e ela parece pequenininha. Só que quando ela está mais próxima do horizonte, ela parece muito maior. Porque a gente compara com as montanhas que estão lá atrás. Então é a mesma coisa que essa ilusão de ótica. A Lua é do mesmo tamanho em ambos os lugares. Só que aqui como você compara com o trilho do trem que está próximo de você, você fala, nossa, a Lua é pequena. Só que quando ela está lá longe, você compara com as montanhas e ela parece maior ainda. Lembrando que a gente sempre vai ver a parte de baixo da Lua, ou seja, a face da Lua. Então conforme ela vai se distanciando, se ela for uma esfera, a gente já está vendo o lado dela, não tem como observar a profundidade. Então se ela for uma esfera, se ela for uma semilua, se ela for plana, de todas as maneiras a gente continuar vendo a face do mesmo modo. Isso é importante porque muitos outros canais vão tentar brigar por causa disso. e falam, não, eu estou vendo atrás, então quem está lá no Japão deveria estar vendo a face, ou se ela fosse uma esfera, deveria estar vendo o outro lado. Só que não, entendam aqui, perspectiva funciona assim, ok? Eu sei que é difícil entender, mas é só o nosso olho ambientado naquele sistema de dimensões que eu expliquei no vídeo passado, tá certo? Agora vamos falar sobre o brilho da Lua. A Lua, ela emite sua própria luz ou ela reflete a Lua do Sol? Bom, vou dividir essa questão em duas partes, então primeiro eu vou falar do método físico, e em segundo eu vou falar para aqueles inscritos que, como eu, acreditam que a Bíblia é um livro histórico, que deve ser levado a sério, aquela parte vai ser do vídeo para eles, ok? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Se a Lua, ela recebe a luz do Sol e está refletindo, a gente tem que verificar se isso é possível. Como é que a gente vai ver primeiro? A gente vê do que a Lua é feita. Será que ela é transparente? Bom, obviamente não, porque nós vemos ela. Então, se a Lua do Sol, ela está batendo na Lua, logo, ela não pode ser transparente. Não, a gente veria nada. Ela pode ser translúcida? Veremos para frente. Primeiro falaremos do opaco. Ela não pode ser opaca se estiver recebendo a Lua da Lua. Então, eu consegui essa imagem, do lado direito seria o Sol, do lado esquerdo a Lua. Se a Lua estivesse recebendo a Lua do Sol e fosse opaca, também não seria possível, porque a gente veria um foco de luz no centro dessa esfera preta, opaca. Então, ela também não é opaca. Nesse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu mesmo fiz, que seria no caso da Lua ser um puro bloco de gelo, por exemplo, que é translúcido, ou seja, é entre transparente e entre opaco. Não é nenhum nenhum outro, porém, de qualquer maneira, ela brilha por completo. Então, se a Lua estivesse recebendo a luz do Sol, ela não poderia ser nem transparente, como a gente percebeu. Ela não poderia ser nem opaca, porque a gente estaria vendo só um foco do Sol no centro. E ela também não poderia ser translúcida, porque toda ela estaria recebendo luz. Então, está definido que ela não recebe a luz do Sol? Desculpa para aqueles que pensam, mas fisicamente não. Existe uma outra resposta para todas essas perguntas, que é o caso dela ser uma mistura dessas coisas. No caso aqui, eu vou usar o exemplo de um espelho feito de gelo ao invés de vidro. Então, vou explicar aqui como é que funciona. Ele é feito de três coisas. Uma transparente, que é o caso do vidro, no qual ali na imagem anterior eu substituí por gelo. Uma segunda, que é refletora, no caso, translúcida, ou pode ser usada uma prata para ficar um vidro perfeito, ou como nesse daqui, você não vai ver só a fase. Se você usar uma superfície refletora 100%, você vai ver ele por completo. Então, assim, eu não sei do que é feito a Lua, não estou dizendo algo aqui, mas ela é feita nessas três camadas. Então, uma transparente, seja lá o que for, ela necessariamente não precisa ter a transparente, ela já pode ser translúcida. A segunda, tem que ser uma superfície refletora, e por último, ela pode ter uma superfície opaca. Isso leva a uma questão interessante, que é, o que são aquelas estrelas sendo filmadas na frente da Lua? Olha, eu não confio nesses vídeos que tem pela internet disso acontecendo. É possível que isso aconteça, tem muita coisa interessante disso, bandeiras que utilizam uma estrela na frente da Lua, é muito interessante. Só que, a gente é limitado a enxergar a Lua. Então, se você quiser que vídeos desses surjam pelo canal, ou que necessitam uma absorvação de ácido, a gente vai ter uma vaquinha ali embaixo, para conseguir um telescópio. Ela já está na metade, só que saibam que, aquele dinheiro que aparece ali para cair, nunca vai cair, tá? São trolls que colocam uma quantia X ali só para aparecer. Então, só foquem naqueles 50% que já tem, ok? Que é o que vocês querem. Eu vou continuar falando sobre o que eu posso verificar, se as pessoas querem ter mais acesso a informações, que essa vaquinha aconteça. E vai acontecer uma hora ou outra, certo? Outra coisa, como eu disse, a gente sempre vê a parte de baixo da Lua. Eu vou usar o exemplo de uma esfera. Eu expliquei lá no vídeo anterior de dimensões, porque eu acredito que tudo é uma esfera, feita de camadas planas. É muito complexo, mas saibam assim, não dá para verificar. Pode ser que a Lua seja plana, só dá para saber indo lá. Então, imagina, talvez ela seja uma semisfera, e tenham coisas acima, não dá para saber sem verificar, como a gente viu no ponto de fuga. Então, eu vou usar o exemplo de esfera, só porque funciona como exemplo. Esferas espelho, ok? Essa seria o Sol, na esquerda, essa seria a Lua, e essa setinha, seria você olhando para cima. Então, imagina, isso daqui seria, tirando uma foto de muito longe, você teria o Sol, a Lua, essa setinha olhando para cima, seria você. Do lado direito, essa setinha, estaria obtendo essa imagem, de uma esfera espelhada. Então, desse lado, teria todo o espelho, refletindo a luz do Sol. Não é nem opaco, nem translúcido, nem transparente. É uma mistura deles, pode ser qualquer uma delas, como a gente viu no espelho. E o outro lado, não teria recebendo luz, porque a parte opaca dela não permite. Do lado esquerdo aqui, como é que seria, então, a Lua crescente? O Sol estaria um pouco mais para cima, iluminando só essa metade da Lua. E essa outra parte, estaria opaca. Então, a setinha aqui embaixo, olhando para cima, obteria essa imagem. Ele só veria um pouquinho dessa luz, certo? E todo o resto, ele viria negro. Outro aqui, exemplo, seria o Sol um pouco mais abaixo da Lua. Aqui seria a imagem que a setinha estaria vendo. Ok? Um pouquinho só escuro aqui, e todo o resto refletindo a luz do Sol, como um espelho aqui. Agora, eu vou falar sobre a parte bíblica, e queria deixar claro aqui. não é porque ela pode funcionar com o espelho, que significa que ela não pode funcionar como emitindo sua própria luz. Tem planistas que acreditam nisso, e eu não estou aqui criticando eles, nem entrando em contradições, como quem procura intriga quer. Eu estou aqui debatendo, dizendo, olha, pode ser também que ela esteja emitindo luz por X, e as pessoas que tinham sua própria conclusão e debatam sobre isso. Então, você quer intriga, como eu disse, procura em outro lugar. Aqui é para debates. Então, na parte bíblica, porque muitos acreditam que a lua, ela emite sua própria luz. Ele disse, Deus, haja luminares, eu marquei iluminar, porque iluminar, iluminares, são palavras diferentes. Vou chegar isso mais um pouco para frente. Ele disse, Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam para eles sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Então, muita gente pergunta, ué, antes de fazer o sol e a lua, como é que ele estava contando os anos? Porque os primeiros luminares já estão contando os dias faz tempo, ok? E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. Então, luminar é um objeto, e o que esse bijólogo faz? Ele ilumina. Vamos ver mais para frente. E fez Deus os dois grandes luminares. Agora, ele faz os dois grandes luminares, depois de fazer os dias e anos. O luminar maior, para governar o dia. O luminar menor, para governar a noite. E fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra. Então, até então, ele tinha feito luminares na expansão dos céus, só que não tinha dividido eles. Agora, ele dividiu e colocou o sol e a lua para iluminar o dia, o sol e a noite, sendo iluminada pela lua. Isso a gente tem de todos os planistas, entra em concordância com isso. Agora, vamos entender o significado das palavras luminar e iluminar. Então, novamente, pode ser que luminar signifique algo que dá luz. Mas, pelo dicionário, pelo significado semântico, iluminar pode ser também que espalha luz, assim como um espelho que eu falei. Iluminar, transitivo, direto e pronominal, espalhar luz sobre ou encher-se de luz. Então, você pode falar, a lua pode estar se enchendo de luz. Sim, é possível. Assim como ela pode estar espalhando a luz. São duas respostas possíveis, não há uma contradição, mas um debate. A gente só vai terminar o dia que a gente for lá e verificar, ok? Espero que vocês tenham ouvido o vídeo por inteiro. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau,